Lembrando, Elivaldo, que amanhã não tem sessão na Assembleia Legislativa, não deve haver, pelo menos não está previsto, mas há uma convocação por parte do sindicato dos policiais civis, dos delegados da Polícia Civil e dos sindiperitos, que envolve os peritos da Polícia Civil, no intuito de promover uma mobilização, lá naquela praça em frente à Assembleia Legislativa, para ser votado um indicativo de paralisação coletiva dessas classes da segurança. Exatamente, por quê? Porque hoje a proposta da segurança, da saúde, educação, é que a PEC saia de pauta, ela não seja sequer tratada, não tenha nenhuma tramitação esse ano, que fique para o próximo ano, para fevereiro e em diante. Essa é que é a proposta fechada das categorias profissionais. Exatamente por isso são categorias organizadas em sindicatos fortes, é que vai exigir da equipe econômica do governo, e, sobretudo, é do executivo, o interesse maior é do executivo, maior até do que os parlamentares, que procure criar um canal de negociação, de conversa, para que haja aí um entendimento e, se for a aprovação da matéria, que ela, pelo menos, tramite na próxima semana na Assembleia Legislativa. Levaldo, vamos nos encaminhar aqui, nós já temos um convidado no estúdio, deputado federal Assis Carvalho, do Partido dos Trabalhadores. Bom, lá em Brasília, ano legislativo encerrando, e já é hora de fazer também os entendimentos, manter os entendimentos e as verificações do que vai poder vir para o Piauí, o que está previsto no orçamento de 2017, deputado. São notícias alviçareiras, animadoras, o que o piauiense pode esperar? Nem tanto, não é? Porque nós estamos num momento de uma depressão financeira, com um governo em avançado estágio de putrefação, um governo apodrecido, envolvido até o gogó em corrupção, para mim uma confraria de corruptos tomam conta deste país, com um golpe contra uma presidenta que, sobre seus ombros, não pesa nada, que não seja só o ódio político. E esse governo, praticamente, ele virou os olhos apenas para o grande poder econômico. E a gente fica lá no parlamento numa situação extremamente difícil. Nós terminamos de votar a emenda ao PLP 257, e nós não tínhamos alternativa de não votar, ainda tirando os condicionantes que eram draconianos, eles deixariam praticamente os estados numa situação humilhante. E, entre ter um texto draconiano e um texto menos sofrido, nós tivemos que fazer uma opção para derrotar o texto pior, com um texto que tirava, pelo menos, alguns condicionantes violentos. Mas, ainda assim, esse texto, praticamente, ele beneficia seis estados da federação. É Minas, Rio, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Porque esses estados hoje, eles têm 91% da dívida. 9% fica para todos os estados do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. É uma situação absurda. Só que, nesses estados, tem três que estão em estado de falência absoluta. Nós não estamos fazendo isso por conta do Estado em si, mas por conta das pessoas. Porque, senão, faltaria soro, remédio na situação que se encontra. Então, o que nós conseguimos trabalhar, e eu, como coordenador da bancada, e eu quero agradecer os parlamentares e senadores, senadores e deputados federais, que têm me apoiado bastante sobre isso, a gente conseguiu, ainda nesses momentos difíceis, canalizar recursos. Eu faço parte da comissão do orçamento até o dia 31 de janeiro, porque em fevereiro, aí já são novos coordenadores. E nós conseguimos colocar no orçamento, pelo menos, algumas coisas. Nós colocamos 224 milhões em emenda impositiva. Desses valores, 130 milhões vai para custeio da saúde, 94 para duplicação da BR-343. Conseguimos, ainda, viabilizar recursos para os laboratórios da UESP, da ordem de 3 milhões, colocando, inclusive, também recursos para escolas, construção de escolas. Conseguimos colocar 20 milhões para equipar os hospitais marcos regionais. E, nesse momento, eu estava ainda fechando, graças a Deus, mais 30 milhões para a saúde. E eu quero agradecer, também, mais uma vez, que isso é um emenda de bancada. Eu sou apenas porta-voz, mas agradecer aos deputados e senadores, que me confiaram essa missão, que era para a gente construir o hospital de Floriano. Já temos Picos, que está andando. Hoje ou amanhã deve ser lançada a licitação da maternidade, que foi também um projeto que eu iniciei como secretário. E lá a gente já tem... Eu coloquei mais 10 milhões para a maternidade, juntamente com os parlamentares. Aqui eu agradeço a deputada Iracema, que também colocou recurso para a maternidade. E os deputados, cada qual, tiveram também as suas emendas. Ficou uma média aí de 10 milhões. O Herácto conseguiu 30, mas a média ficou entre 10 e 12 milhões por parlamentar. Então, esses foram os recursos que nós conseguimos assegurar no orçamento da União, ainda que num momento bastante difícil, de crise. Então, eu faço essa pressão de conta, como coordenador da bancada, que encerro aí em janeiro. Mas, graças a Deus, com toda a dificuldade, eu acho que nós conseguimos uma quantidade razoável de recursos para o Piauí, apesar dos problemas nacionais. E é nesse ambiente de crise que o governo do Estado também propõe uma emenda à Constituição do Estado para ser ajuste fiscal. O que é que o senhor acha desse esforço? É que o senhor combate também em nível federal? Pois é. Eu gosto de tratar o chamado o fato e a versão do fato. Eu estou surpreso com a versão que se deram a essa emenda. E eu conversei bastante com o governador Wellington um dia ontem, pedi, e ele, graças a Deus, compreendeu, solicitou à Assembleia... O senhor não vê contradição? ...retirar-se para explicar à comunidade. Porque eu acho que está faltando a explicação. Essa emenda, governador, é o contrário da emenda da morte do Temer. Olha a diferença. A emenda da morte... A emenda da morte, que foi aprovada, que é a 55, a PEC 55, ela congela por 20 anos todos os recursos de despesas primárias. Tudo que se produz é para as despesas financeiras. Ora, a emenda do governador Wellington é o contrário. Ela estabelece 10% para investimento e não para as despesas financeiras, como é a emenda da morte. Ela é o contrário. Agora, por que o governador tem que fazer uma emenda urgente? Se ele não fizer essa emenda ainda para o orçamento deste ano, o governador que dirige o Estado, que depende de transferências voluntárias, ele fica impossibilitado de fazer a negociação, ainda que pequena, mas necessário, das dívidas do Estado do Piauí. E os empréstimos futuros também? Pois é, vamos para a parte. Ele fica impossibilitado de receber transferências voluntárias, ele fica proibido de receber empréstimos futuros, ele fica limitado pela emenda que eu já disse que não é boa, ela foi menos ruim, e o governador não pode ficar de mãos atadas no Estado pobre como o Piauí. Agora, a emenda do governador, ela é o contrário da emenda da morte, ela é o contrário, porque ela estabelece recursos para investimento, não é para pagar as despesas financeiras. Agora, infelizmente, ela foi mal explicada, porque eu conversei ontem bastante com o meu grande amigo João Rodrigues e o governador foi sensível, ele disse, tira, porque o povo não entendeu, está mal explicado isso, para eu chegar, ele chegou hoje à noite, dialogar com as entidades, com os sindicatos, com todo mundo, mas a emenda precisa ser aprovada, pode fazer alguns pequenos ajustes, o governador é muito sensível, agora não pode deixar de ser aprovada, porque se não for aprovada, ela não entra no orçamento, tanto que o orçamento está suspenso, para que ela entre no orçamento, e a partir daí, o governador inicia o próximo ano com uma capacidade de negociar. Qual é o piauiense que vai proibir o governador de negociar? Quem está decidindo isso não é o governador, é a posição nacional, é uma lei que foi aprovada, ou você tem uma proposta, ou não negocia nada. E como é que vai ficar o nosso Estado, se você não consegue negociar recursos, inclusive para pagar a área de saúde, de educação e tal. Então, o que aconteceu aí foi uma questão que eu chamo, o fato e a versão do fato. O fato não é tão ruim, mas a versão saiu terrível. E aí eu quero parabenizar o governador, e ontem nós conversamos muito sobre isso, estive no PT, falei que o João Rodrigo suspenda, para o governador pessoalmente, vir à comunicação, vir à imprensa, chamar as entidades e explicar, porque a emenda é o contrário da emenda da morte. Ela é o contrário. E aí, precisa o que aconteça para entrar no orçamento do Estado, porque entrando no orçamento do Estado, a partir de janeiro ele tem liberdade de poder negociar recursos com o governo federal. Nós teríamos muitos outros assuntos para tratar, mas o tempo é nosso inimigo aqui hoje. Eu quero agradecer a participação do deputado federal Assis Carvalho de já desejar ao senhor um feliz Natal e boas festas. Eu também desejo a todos vocês, a todos os piauienses, que apesar do golpe, das dores de um governo apodrecido, que está caindo aí a cada minuto, mas o Brasil é muito maior do que isso, eu quero desejar um feliz Natal, que a gente possa ter um 2017 mais albissareiro, com mais esperança e muita saúde para todos vocês aqui e para todos os piauienses, homens e mulheres do meu Estado. Obrigado, deputado. Boa tarde. Obrigado, elevado, pela participação. Até amanhã, Tiago. Um grande abraço.